E aí E aí E aí E aí É a cachaça Tá acompanhada de uma leve Ressada E aí Gente eu não sou Eu não sou cachaceira assim não viu Não é de juro Verdade Eu não bebo assim não Eu só bebo o dia que eu tô cantando Eu só bebo o dia que eu canto Ela tá cantando todo dia Tô brincando Tô brincando Cuidado Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando E aí É um É um Isso vocês que são minhas embaixadoras vocês que são os meus embaixadores, vocês quem manda nesse negócio aqui é vocês eu sou apenas um vocês pedem, o que você quer com o campo safe? a qual? monte de ilusões? não deu certo comigo? não dá certo com ninguém não dá certo com ninguém porque tá me ligando em pé na madrugada se entre nós nós não existe mais nada quer fazer com ele o que fez comigo será que você não gostaria de ser fiel tá falando comigo me pegando com ele com quem mandou só que você não fez minha casa em coer quer fazer com ele o que você quer o que você quer me pegando com ele e você não gostaria de ser fiel e você não gostaria de ser fiel brilhando com dois meus corações vamos, vocês vão! será que dentro do seu peito não tem coração? na tua cabeça só pensa em traição só que pra ela comer seu amor de rir e me traiu com ele quer cair ele comigo oh 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 você não sabe dar amor oh 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 agora que não é o amor oh 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 não dá certo comigo? não dá certo com ninguém oh 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 eu não gosto de ser fiel E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Não sei dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, eu me escute um pouco de uma vez Por favor, eu me escute um pouco de ilusões Brincando com dois corações Deixe o lado, bota a mão, vai, vai Será que dentro do seu peito não tem coração? Não dá certo comigo, não tem traição Vai falar com esse seu amor bandido Deu lado esquerdo, bota a mão pra cima, vai Você não sabe dar valor Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém A dor em vida, meu amor Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Ai, beba, ai, beba Quem gostou, dá um abraço e me faz dar um abraço Show, papai Vamos cantar mais um sucesso? Essa aqui eu lancei, ontem, foi Se chama online E pra, aliás Pra bom entendedor As vezes não As vezes É Pra bom entendedor As vezes nem uma resposta Já responde, né Porque Quando você manda uma mensagem pra pessoa lá no WhatsApp Você manda uma mensagem pra pessoa Que a pessoa tá online e não responde Né Ou online sem resposta É resposta Não é verdade? Então Você manda uma mensagem Oi Tudo bem Fala comigo Fala comigo, bebo A pessoa tá online lá Dez minutos e não te responde Ai você já sabe que ela não quer falar com a pessoa Que a pessoa tá online sem resposta É resposta Já responde tudo Responde tudo Pra bom entendedor Nenhuma palavra basta Ora sim Já foi a maior alegria do meu coração O poder de que Deus E o meu maior deseo Devia ter pensado em Deus E o meu maior deseo Como alguém não tem coragem E pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo contar onde não me encontrar Será que tá difícil de entender Que não é de ser resposta É resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo contar onde não me encontrar Será que tá difícil de entender Que não é de ser resposta É resposta Cheguei até a prisão Você só gosta De quem não se importa Oi Bebo Já foi a maior alegria do meu coração E depois Virou minha maior decepção Teve ter pensado em Deus Que não é de ser resposta Que não é de ser resposta Que não é de ser resposta Será que tá difícil de entender Será que tá difícil de entender Tá mandando mensagem pra quê? Joga a mãozinha pra cima aqui, ó Tá mandando mensagem pra quê? Querendo contar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Tá mandando mensagem pra quê? Que só gosta Que o além seja As que os más está A resposta Chegaria a conclusão Você só gosta De quem não Você só gosta De quem não vale nada Você só gosta De quem Não se importa Oh, 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 oh.